Olá, amigas e amigos vizinhos do residencial Martins Soares Moreno, tudo bom? Sou Marcos André, morador da Rua 13 desde o início, ou seja, há 24 anos. Resolvi ser candidato a vereador de Fortaleza diante desse cenário de abandono do nosso bairro, do nosso conjunto e adjacências, que nunca teve um representante legítimo para lutar e reivindicar melhorias que impactassem de verdade no dia a dia das nossas famílias. Como, por exemplo, a construção da Praça da Igreja Imaculada Conceição, que desde 2012 o projeto não sai do papel lá na Regional 6. E agora a dita pracinha que começaram a construir na beira da Dedé Brasil e que está jogada às traças e que virou mais uma obra abandonada, mais um descaso com a comunidade local. E exemplo típico de quê? De desperdício de dinheiro público. É por esses motivos que eu gostaria de pedir o seu voto e o da sua família para ser a nossa voz e nos representar na Câmara Municipal de Fortaleza. Vote Marcos André 25101. Um por todos e todos por um.